Olá, um lindo dia! Vamos para mais um vídeo aqui no canal Recanto das Orquídeas. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a conhecida barba de velho, que está caindo na graça de muita gente, principalmente das pessoas que cultivam orquídeas, bromélias. Ela na verdade é uma bromélia, da família da bromélia, é uma tilânsia, conhecida como barba de velho. Ela aqui está sem regar, aí vocês observam aí a cor dela. Ela fica bem prateada e quando a gente rega ela fica verdinha. Ela é encontrada em árvores, principalmente em árvores altas. Ela fica ali na árvore, mas ela não suga nenhuma seiva. Apenas ela fica ali e não suga nenhuma. Como muitas pessoas pensam até em relação às orquídeas, que elas estão ali nas árvores e está sugando a seiva da planta. Não, elas estão ali hospedadas. É a mesma coisa dessa tilânsia aqui, gente. Ela não suga. Eu vou estar mostrando para vocês como é que eu rego ela, as formas que você pode estar regando, a forma de cultivo. Vou estar falando outro dia aqui para vocês. Muitas pessoas me perguntando, aí eu resolvi estar fazendo esse vídeo sobre essa tilânsia. Mais um pouco dela aqui, até o securitinho dela aqui. Foram algumas outras que eu espalho. Ela está florida aqui, ó. O sol está batendo no meu outro. Não sei se vai dar para vocês. Se eu estou gravando direito. A florzinha é bem pequenininha, esverdeada. Estou vendo nada aqui na tela, gente. Solta muito no meu outro. Olha que gracinha. É uma microzinha, né? Olha aqui, pessoal. De mangueira, ó. Deixa escorrer bastante. Olha como ela vai ficando verdinha. Olha como ela vai ser mole. A mais verdinha ela fica. Bem verdinha. Gente, sempre quando eu molho as minhas orfídeas, eu rego a minha tilânsia também. Rego todas. Inclusive essa aqui também. Essa grandona. Olha a tilânsia bem grande. Olha para vocês verem. Aquela que está regada, olha mais atrás. Toda verdinha, olha. E essa aqui, olha. Essa parte que não reguei, olha como ela está cinza. Olha. Vou tirar mais de pertinho. Fica bem em cima. Aí você rega. Aqui, olha. Essa parte que agarrou um pouco de água já está esverdeada. Olha lá. Mostra mais um pouquinho onde eu cultivo. Olha aqui. Aqui onde ficam as minhas minhas e microzinhas. Aí eu coloco aqui, gente. Boto aquele pedacinho, aí o instante cresce, olha. Vai dar umidade para elas, né? Olha onde já está. Vou devagarzinho para vocês verem. Olha onde já está. Isso aqui, gente, eu coloquei lá em cima. Por isso que eu falo. Cresce rápido. Olha. O chão já está ali pertinho. Aí eu coloco aqui. Aí eu tenho as minhas bromelinhas, que eu boto aqui perto das minhas micros e boto elas também. E é assim. Tenho mais por aqui. Deixa eu mostrar. Mais aqui, ó. Prendi ali, ó. Na falha. Aí vem qualquer lugar que você colocou, que ela ficou ali penduradinha, gente. Ela vai tranquilamente. Ela é uma planta epífita. Ela vive no ar. Simplesmente, gente, no ar. Está vendo? Você coloca ela. Você pode estar botando. No meu caso aqui, eu coloco nos meus cachipós. Está vendo? Para dar aquela umidade às minhas orquídeas. E também porque eu acho muito decorativo e bonito. Eu gosto de cultivar as tilâncias. Não só esse tipo de tilâncias, é outras também. Então, eu boto também para essa finalidade. Deixa eu estar mostrando mais aqui. Aqui um outro exemplo, ó. Nesse vaso de parro, eu coloco também. Aí tanto dá umidade para as orquídeas, como fica bem decorativo, né? Bem bonito. Eu tenho duas cortinas maiores, que é aquela que eu mostrei no comecinho do vídeo. E essa aqui. Então, ela é uma planta aérea. Olha aí, que linda. Ela é uma airplante, né? Airplante significa uma planta que vive no ar. Eu já gravei dela, gente, na natureza. É lindo de ver, né? Em árvores bem altas. Árvores bem altas. E fica lá. Aquela linda tilância, enorme. É lindo. Eu quero estar aí, futuramente, gravar vídeos na natureza. E eu espero que eu encontre. E vou estar mostrando ela na natureza para vocês. E o legal dela, gente, é que ela não precisa de substrato nenhum. Você pega um araminho, você pode pegar um barbante, qualquer coisa, e colocar ela pendurada. Como vocês viram, eu coloco nos meus cachepós. Coloquei na minha estrutura, né? E ela já está bem maior que essa. Bem maior. Mas ali, gente, aquela ali já tem um bom tempo que eu cultivo. Não é assim também, de hora para outra. Mas eu considero o crescimento dela bem rápido. Olha aqui. Já nesse outro aqui, a florzinha. Está dando para mostrar a vocês aqui mais de perto, ó. Ela é perfumada. Bem pequenininha, como vocês podem ver, né? Eu falo de uma... De uma micro, né? Uma flor, assim, de micro. Então, ela é bem perfumada. Mas o perfume dela é mais à noite. Ela tem umas escamas. Que é onde ela absorve bastante a água. E por essas escamas, é onde ela retém a água. E também pega os nutrientes, gente. Do ar, para ela. Tem mais aqui, florzinhas. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Olha que gracinha, gente. Que é essas florzinhas aqui, ó. Gente, e é muito fácil. Muito fácil você ter mudas dela. Porque basta você puxar um pouquinho. Ela sai facilmente. Aí você faz. Você pode colocar em vasos. Você pode colocar, como eu falei, algum arame, pendurar. Botar em algum vaso. Sem substrato nenhum. Ou você pode estar botando nos seus vasos, que tem substrato também. Para ter mais a umidade, como eu falei para vocês. Essa outra atilãs. Eu não tenho identificação dela. Ela fica toda enroladinha. Olha a floração, gente. O tamanho. É roxiada, azulada. Que delicadeza. Uma micro também, né? Olha que graça. Tem essa aqui, gente. Que está no mesmo tronquinho. Não sei se é uma outra. Ou se é da mesma. Estou achando vegetal mais diferente. Ou seria uma micro orquídea. Olha que fofa. Uma outra forma aqui que eu cultivo. Eu tenho esse tronco aqui, ó. Botei há pouco tempo essas tilânseas. Elas estavam bem sentidas. Essas bromélias. Olha aqui, ó. E aí eu coloquei também essa tilânseas aqui pertinho, ó. Então, você pode estar aí usando a sua criatividade. Fica bem decorativo. Bem bonito. Então, eu tanto rego de mangueira, as minhas tilânseas, como também eu rego com barrufa doce. Pode estar fazendo assim também, gente, ó. Olha aí como já vai mudando rapidinho. A cor muda bem rápido, gente. Essas escamas que ela tem vai absorvendo. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Vai absorvendo rapidamente. Olha aí. Tá vendo? Só esse pouquinho que eu já joguei. Aí, ó. Aqui tá. Tá vendo? Bem cinza e aqui verdinho. Então, tanto eu rego com a mangueira, como também com o barrufa doce, gente. Pra quem mora em lugar muito quente, pode estar pegando e colocando, dependendo onde você tá cultivando. Se você botar aí um arame, um barbante, pendurado, você pode estar pegando e colocando em uma vasilha de água. Deixa de 10 a 15 minutos. Mais um arranjo aqui, gente, ó. Coloquei entre essas falhas. Dessa cerâmica aqui, ó. Onde eu tenho uma mudinha de vanda, essa implantada. Tem pouco tempo. E eu coloquei aqui, ó. Olha que lindo que fica. Fica bem bonito, né? Um outro lugar aqui que eu cultivo. Tem essa micro aqui. Aí, que atrás eu coloquei ela. Já dá aquela umidade. Vou mostrar aqui pra vocês a pontinha de uma. Olha aqui. Tá vendo? Aqui ela vai crescendo. Agora eu vou mostrar uma com a pontinha, mas com floração. Aqui. Olha aí. A pontinha dela com floração. Uma tilãsia bem interessante, né? Bem bonita mesmo. Olha como ela fica bonita. Cheia de pinguinhos. E eu terminei de regar junto com vocês. Pessoal, por aqui eu vou ficando. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. E você me fala. Você cultiva essa tilãsia? Como você cultiva? Onde você coloca? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o nosso próximo vídeo. E deixe o seu like. É muito importante. Mais pessoas vão estar conhecendo o canal e os conteúdos, claro. Então, até o nosso próximo encontro. Beijos. 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 Tchau, tchau.